Luiz o Poderoso Xemba Luiz o Poderoso Xemba Luiz o Poderoso Xemba Lê da morena, puta de vez temporâna Caldo de cana caiana, eu vou lhe desfrutar Lê da morena, puta de vez temporâna Caldo de cana caiana, eu vou lhe desfrutar Morena topicana, eu quero te chamar Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos.